E para terminar assim bem o sábado que temos aqui o Mustang 1.2.3 EcoBoost que vem cá para fazer downpipe mas eu que poderei dizer aqui o Sr. Bruno e a esposa como o carro merece como eles tenham um filhinho e o carro é para eles como eu gostava muito que me fizessem isso também meu amor levas aqui o teu carro com stage 1, pops and bangs, deck cut, downpipe tudo ao mais alto nível ok? eu ofereci ok? por isso meu amor porta-te bem dá valor aos teus papás ok? eles são os pais de ouro ok? por isso cuida deles e isto que eu te fiz não é por nada não quero que me faças não, não quero que me tragas nada nem nada, isso foi por carinho ok? carinho para os teus papás está bem meu amor? agora vamos experimentar aqui a máquina vamos trabalhar um bocadinho os pops and bangs vamos lá 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 traz vamos lá eu tô usando com você vamos lá falando Irmão, dímelo! Irmão, dímelo! Ele está bem, ele está bem! E que não, que não queres morrer ao passado que está morto e enterrado! Agora é mais... 30 cavalinhos aqui em cima. É bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Faz 350, vá! É, e é o fiável! Contando para a impressão que o resto do escape está original Já chega! Mesmo os pops de bancos não sabem muito Pessoal, no vídeo que eu vou mostrar há pouco Porque tem o escape todo original Isto tem uma carga para cura de serviços E alguma coisa aqui na bateria não está certo A bateria já... E passando para a porta E atenta para a porta, vá! E aí! E aí! E aí! É muito bom. É muito bom dar um equilíbrio. O que é isso? 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 O que é isso Bruno? Você está feliz? Você acha que o menino vai ficar feliz? Tem que ficar com um pai desses Tem que estar orgulhoso Quem me dera Se me estás ouvindo Quem me dera ter um pai assim O bom pai que você é E a mãe só o falar dela já encanta Radi a luz aquela mulher Com este carro já é o segundo carro Caraças Oh filhinho Cuida dos seus papás meu amor Cuida dos seus papás O que é que está minha querida? Está melhor Qualquer coisa O que é isso? 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 A recepção ao cliente O tratamento dos meus funcionários Tudo bem Gostou? Gostei sim sim Pronto Fiquem bem por aí Já sabem Há vamos papo amor Ora bem meu pessoal estamos aqui com o Bernardino Ok? E ele está aqui com uma áudio Uma A6 2.7 TDI Ele comprou o carro e no anuncio dizia assim Como é que dizia no anuncio? 1800 E a disco estava a 236kb Não de 100 não 180kb 180 cavalos E ele desceram num anuncio que tinha 200 e tal cavalos Eu paguei na eletrónica mantindo o meu programa e o carro estava original Hahahaha Era psicológica a repro Por isso vamos ver a reacção de ele pessoal E acompanhem e liguem por aí Que ele trägar o volante já Que ele dizem-me já que é a re Jeija da Macra Que new Мano está första femlas E pronto Peço desculpa por o tempo que a está a guardar Mas sabes que foi com um caso de força maior Não há problema nenhum, por isso, vamos lá, gás, caralho! É branco? Chegou o papo, amor! Olha, agora a Indien, lá vai estar um bocadinho mais fraca, em Sport vai estar um bocadinho mais forte, tu agora arranca da maneira que tu quiseres, experimenta. Já não é igual! Já não é igual! Ai Bernardino! Já não é igual! Caralho! E então, como é que foi que te recebi e acontecesse cá? Bem! Como é que foste tratado com meus funcionários? Fui tratado como fosse... Um príncipe? Um príncipe, sim! Estiveste bem ali no marzinho, gosto do cafézinho, tranquilo! Demorei um bocadinho a fazer eletrónica, mas pronto, sabes que... Pronto, tinha que ter uma conversa com o menino que está a passar uns problemas. Tá bom! Eu tive que fazer ali o meu papel, que é a minha missão na terra, que é ajudar pessoas! Na linha? Está ali! Não conheço pouco! Mas aí em contrapartida, fiz-te aqui uma coisa boa, que me faço para todos, mas o muro mais um bocadinho só! Agora tu dá-lhe certo! Tenho! Tenho! Tenho tempo! Olha aí, não sei! Outras vezes pertenço! Tira para cima! Mas olha, é para estar a fundo! Se não for para estar a fundo, não vale a pena! Para estar a fundo, opa! Vamos juntar esse porto! E manual! Vou botar manual! Como é que posso? Uma 14! Isso! Agora vai! Olha! É isto? Cobra puxa! Sabe a diferença? Vinhas a subir! É! Mas morria! Subís a morrer! Não tinha força! Sabes que o pedido de binário, ele cai com só outra rotação! Quanto mais rotação, menos binário! Só alcanças o binário, entre as duas e as três mais rotações máximo! E depois vai a cair, que é para fazer um declínio de força, para proteger componentes e não sei o quê! Pronto! O que nós fazemos na reprogramação, é deixar com que o binário seja sempre com o mesmo pedido até ao final da rotação, para cá ficar sempre comendo desparca! Mas quando aquela velocidade está na outra, tu não sentias aquela quebra! é para fazer um clínio de força! Exatamente! Exatamente! Ah, mas porra! Ah, mas porra! Ah, já se nota a banhinha! Ah! É uma impressão do caralho, não é irmão? Não é preciso comprar um carro novo, caralho! E é velho! Ah, velho! Veja só os trapos, caralho! É um carro que tem uns anos, mas está bom, cara! Olha, aquele de erros e tudo, não estava assim muito mal! Não tinha assim muitas leituras! Podes ir por essa aí, no fundo! Sem medo! Olha aí! Ah, Zé! Viste que não o quebra? É! Sentiste agora? É? Agora? Acho que assim ao vivo! Já tem no leão! Ah! Já está! Já está! É isso! É! Houve o mesmo lá! Houve o turbo também! Tem que respirar melhor! Mal aceleras! Tens o... Tens o... Mas eu não tinha esses parades! Era mais... Era lenta! Fazia lego! Mas o homem que... O senhor que me vendeu era... Isto também era de uma mulher! Era daqui do Porto! É uma mulher! A sério? Era uma pessoa daqui do Porto! Pá! Se calhar também enganaram uma mulher! Para ela estar a dizer no anúncio que o carro tinha 200 e tal cabalos! Não! O homem que me vendeu era que era um... É preciso de cuidar! É preciso de cuidar! Eu tenho os papéis! Pois! Mas tu agora fazes o que quiseres! Se quiseres uma prova de que o carro não estava reprogramado eu posso te dar também! Hum! Se quiseres não há problema nenhum! Eu já ouvi quando portaram-me o ferrinho da centralina! Viste? Viste que ela ainda estava por abrir! Ou seja! Como aquelas foraleiras amando! Não! Eu sei que eu sigo os seus vídeos e vejo! É tudo às claras! Ok! O cliente quer ver! A gente mostra que é para o cliente sair daqui sem dúvidas! Não é? Porque tu vais com uma dúvida ou alguma coisa na mente! Não é? Tu depois podes gerar daí conflitos! Eu não gosto de conflitos! Eu gosto de soluções! Percebes? Pronto! E se a solução é o cliente ver! E perceber as coisas! Opa! Eu falei numres técnicos! Senão a gente começa aqui a falar e tu só dizes que sim! Que sim! Que sim! Porque tu não percebes de um cara daquilo que eu digo! Mas se eu falar de uma forma que tu compreendas aquilo que eu digo! Percebes? Sais daqui sem dúvida nenhuma! Exatamente! Percebes? E depois mostro-te aliás! Nem quis conduzir o carro! Não é? Eu pedi ao meu funcionário para ir testar o carro! Não é? E de seguida ele disse! Opa! Ouro! Pode dizer que eu acho que está direito! Então o que é que eu te disse a ti! Passa para o volante que é para termos aqui a tua reação genuína! Imagina! E qual é a reação? Eu melhor que eu gostava! Uma reação boa! É isso que eu quero! E que estejas feliz! Contente que estejas cá vindo! E que voltes outra vez! Para tomar aqui um cafezinho com a gente! Ou para fazer outro serviço ou seja o que for! Porque nós precisamos de toda a vida! De toda a gente! De toda a gente! De todos! Exatamente! 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 E quem pensar o contrário! Está bem enganado! Ok! Uma pessoa sozinha pouco consegue! A união é que faz a força! Exatamente! A união é que faz a força! E eu graças a Deus tenho os meus clientes bem unidos! Tenho os meus clientes bem unidos! E unidos pela honestidade! Opa! E por aquilo que é! Vou fazer as coisas bem! Ok! Não aceito menos dentro da minha porta! Ok! Não aceito menos! É para ser o número 1! É para ser o número 1! Exatamente! E não me estou aqui a dizer que sou o número 1! Ok! Eu só faço por ser todos os dias! Um dia vou lá chegar! Faz para ser! Para ser! O melhor! O melhor! O melhor que consigo! Para eu não me dedicar na minha mente a dizer assim! É pá! Eu se calhar poderia ter feito isto diferente! Ou poderia ter feito melhor isto! Ou melhor aquilo! Eu não gosto de pensar essas coisas! E na minha cabeça tem que ter sempre! Na minha mente que eu odeio tudo o que podia fazer pela situação! Percebes? E assim sinto-me tranquilo! Percebes? É assim que funciona! Por isso é que estás aí de sorriso na cara! Percebes? Para a vida! Para te misturar! 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 Para te misturar sempre! Na minha cabeça muito louca! Aí! E aí! E então? Recomendas? Sim! Está recomendado? Está satisfeito? Estou satisfeito! Mudabas alguma coisa? Zabam de nada mais! Pronto pessoal! está aqui mais uma review como todas as outras que eu vou fazer com todos os clientes que há venham por isso fiquem por aí, quem nos quiser visitar já sabem Parque no Ciel de Gandra em Paredes Valongo um abraço vamos nos dois em cor a papo amor um abraço